Hoje é sexta-feira 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 Saiu com roupa pegada, vem bebendo, vem bebendo, se acendou lá de casa E quando abriu os olhos, já era o outro dia E quando olhei pro lado da minha cama, tinha quatro rapariga Eu fui bater no racha e acordei no cabaré Eu hoje tenho o apoio da mulher Eu fui bater no racha e acordei no cabaré Eu hoje tenho o apoio Olha que eu fui bater no racha e acordei no cabaré Eu hoje tenho o apoio da mulher Eu fui bater no racha e acordei no cabaré Eu hoje tenho o apoio da mulher Eu hoje tenho o apoio da mulher E é dinheiro que chama a pisada por Roselo Vivo, quando meu parceiro João Domelo que foi no cabaré E é tio Zorista Vendo fracações, vendo CDs, sinceros CDs Já teve divulgações, certo? Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama ambientado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá Brota na minha casa, eu vou te dar um chá Toma, toma, vá, vá, vá Dentro do seu quarto Toma, toma, vá, vá Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que só me usou E eu pensando que era amor Dentro do seu quarto Toma, toma, vá, vá, vá Dentro do meu quarto, toma, toma, lá, porra, dentro do seu quarto, toma, toma, lá, porra, dentro do seu quarto, toma, toma, lá, porra, dentro do seu quarto, toma, toma, vai, dentro do meu quarto, bora os mil bixos, bora Renato, bixos, bora e a bixos, os cachorros, estourou, galera do esquina, bim, a arrepia, safadinha, os planos, aipulim, Raio das cembo de marcas, a asa do bebê de rusa, bora que eu peguei assim, surrei, bora e desce de frutas, bora Renato, lava, jato, valido, puto, embaixador Ha, 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 aí, foi assim, o suí chegou Tá ligado que hoje tem aquela vibezinha, montei um grupo no ato, adicionei a novinha Eu já lancei a brava, tô louco pra embrasar, perdido com a novinha, tô ter hora pra Tá ligado que hoje tem aquela vibezinha, montei um grupo no ato, adicionei a novinha Eu já lancei a brava, tô louco pra embrasar, vem novinha, vem A novinha quer sentar, deixa ela sentar, chama o bonde e vem, putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa ela sentar, chama o bonde e vem, putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa, deixa ela sentar, cantando o balão, pera, vem no mundo pro ar A novinha quer sentar, quer, 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 quer sentar Chamando a praça O balão, pera, vem novinha O ECD A pancada dos parlinhos, hein Vem, vem Vem assim, ó Tá ligado que hoje tem aquela vibezinha, montei um grupo no ato, adicionei a novinha Adicionei a novinha, eu já lancei a brava, tô louco pra embrasar Perdido com as novinhas, cê tem hora pra voltar Tá ligado é que hoje tem aquela vaga vizinha Montei um grupo no ar, adicionei a novinha Eu já lancei a brava, tô louco pra embrasar Perdido com as novinhas, cê tem hora pra voltar A novinha quer sentar, deixa ela sentar O ULC chegou, a putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa ela sentar É, o meu cantor chegou e a putaria vai rolar A novinha quer sentar, deixa ela sentar E brota no bailão, jogando a bunda pro ar A novinha quer sentar, deixa ela sentar E brota no bailão, jogando a bunda pro ar Pá, B, R, U, L, V, C, D Chão, chão Ó Daniel dos Teclados, tão junto misturado, hein A novinha quer sentar, deixa ela sentar, deixa ela sentar, deixa ela sentar, deixa ela sentar E hoje o pai tá forte, hoje tem vaquejado e quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Peguei minha maroca, engatei o meu reboco, selo em meu cavalo, e hoje o pai tá forte, hoje tem vaquejado e quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Se queimar o carro, zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Se queimar o carro, zero, boi Vacilando Eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco, selo em meu cavalo, e hoje o pai tá forte, hoje tem vaquejado e quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão Peguei minha maroca, engatei o meu reboco, selo em meu cavalo, e hoje o pai tá forte, hoje tem vaquejado e quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Se queimar o carro, zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Se queimar o carro, zero, boi E o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Se queimar o carro, zero, boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota boi no chão Se queimar o carro, zero, boi vacilão Ó, desmarrada, agora Jesus Isso seria o freio da Mastão de Russas Foramendo lá, vai já O danadinho, vai rica O tifrute, bola, vale Ah, surpresa, o rei Ora, meu patrão, Dani Pontes Essa topessa, ora, Leandro Freitas Ora, Chacras, Bessa Primeira, subada Ora, Leto, Lara, Jato Raio 10, Cê, Multimocas É Diego do Quixada, pisada Forrozeira, viu? Forrozeira, forrozeira Olha o repertório novo aí Se libera aí, ó Trabalho, trabalho, trabalho E o Mix Eita, forrozeira Olha como é que tá Vai, Chora Vai Tô com o nome Junju na praça Chavata, zero, onze, sem parar Comido, SP, sincerasa Minha vida nunca faço, mas eu vou desanimar Chorar não vai adiantar E as contas vão se pagar E a solução não é de ter Deixa a gente bebe Segundo a gente vem Eu tô bebendo e luxando Bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Gioca ligar Tô bebendo e luxando Deixa o boleto chegar Deixa a Gioca Deixa, deixa, deixa ligar É todo o corpo na mesa Que eu não vim, não me baixar Deixa, 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 deixa ligar É todo o corpo na mesa Que eu não vim, não me baixar Olha aqui, deixa, olha aqui Deixa, deixa, deixa ligar É todo o corpo na mesa Que eu não vim, não me baixar Deixa, 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 deixa ligar É todo o corpo na mesa Que eu não vim, não me baixar Ah, ah, ah É minha vida, eu te chamo A pisada, porrozeira, ouvindo Olha como é que tá Vai Para o meu parceiro, mas eu desci, peste Saborado, eu não vou dar maranhão Tô com o nome sujo na praça Tô com o nome sujo na praça Tô com a 2011 sem parar Comida se pê sem serasa E a vida eu nunca faço Mas eu não vou desanimar Chorar não vai adiantar Vai, vai Nas contas vão não se pagar E a solução não é, bebê Deixa a gente beber Segundo a gente ver Eu tô devendo e luchando, devendo e luchando Deixa o cor do chão chegar, deixa a giro pra ligar Tô devendo e luchando, devendo e luchando Deixa o cor do chão chegar, deixa a giro pra ligar Beijar, 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 beijar É tanto como na mesa que eu não vi, deve baixar Beijar, beijar, beijar É tanto como na mesa que eu não parei, não parei Beijar aqui, beijar aqui, beijar aqui Deixa, 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 deixa ligar É todo fogo na mesa que eu não vivo em mim me achar Chama na mesa Olha que pare, não deu prego, piseiro acabou Não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou pegar JBL Todo mundo organizado, pra mudar a rega Se ela não bebeu, manta, olha que pare, não deu prego Piseiro acabou, não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou Peguei JBL, todo mundo organizado, pra mudar a rega No meio do mato, no meio do mato, peguei JBL, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato, piseiro tá rolando, todo mundo endreado No meio do mato, no meio do mato, peguei JBL, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato, piseiro tá rolando, todo mundo endreado Olha que pare, não deu prego, piseiro acabou Não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou pegar JBL Todo mundo organizado, pra mudar a rega Se ela não bebeu, manta, olha que pare, não deu prego Piseiro acabou, não deu pra arrumar, mas pra casa eu não vou Peguei JBL, todo mundo organizado, pra mudar a rega Se ela não bebeu, manta, no meio do mato, peguei JBL, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato, piseiro tá rolando, todo mundo endreado No meio do mato, no meio do mato, piseiro tá velho, o clandestino tá montado No meio do mato, no meio do mato, todo mundo endreado Chama, mamá, peço Quem é, quem é, é o gordinho do paredão? Quem é, quem é, é o gordinho do paredão? Por onde ele passa, me chama a atenção Quem é, quem é, é o gordinho do paredão? Bota, bota, amizala com o Roseraí Alô, no posto aí, Nilson, na Arnaldo, que é produto de limpeza Luciano Imóveis, Fábio Plástico e Guarulhos, tamo junto Eu disse o uísque, cerveja, e todo mundo bebo Chegou, chegou, o paredão do desmantelo E o uísque, cerveja, e todo mundo bebo Chegou, chegou, o paredão do desmantelo Quem é, quem é, é o gordinho do paredão? Quem é, quem é, é o gordinho do paredão? Por onde ele passa, me chama a atenção Por onde ele passa, me chama a atenção Elas desce, desce, elas sobe, elas desce, desce, sobe E o gordinho só pegando e fazendo love Gordinho só pegando e fazendo love Calvão e o rei dos colchões Muito mais, fecha a moda feminina Sente o roncho de Guarulhos A lua, patrão Zé Filho, o coração é bizarro É o uísque, o uísque, cerveja, e todo mundo bebo Chegou, chegou, o paredão do desmantelo E o uísque, cerveja, e todo mundo bebo Chegou, chegou, o paredão do desmantelo Quem é, quem é, é o gordinho do paredão? Quem é, quem é, é o gordinho do paredão? Por onde ele passa, me chama a atenção Por onde ele passa, me chama a atenção Elas desce, desce, elas sobe, sobe Elas desce, desce E o gordinho só pegando e fazendo love Gordinho só pegando e fazendo love E oi, produções, a galera de Barreirinhas, Maranhão Gol de sucata, sucata o cabeção Com o padrão Hermes, com gravações PJ, promoções de apoio de Moral, BRN Rodrigo, divulgações de São Paulo Bora, Ricardo, Saldanha Brazos, embreagem, a melhor de Fortaleza Bora, papinha, CD Pisado, porro, Zeraí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau